Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de Watchmen. Hoje a gente tá aqui pra falar desse sexto episódio que foi absolutamente incrível. Mas antes da gente começar, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscreve no canal se não é inscrito e aciona as notificações e nos segue nas redes sociais, nós estamos no Face, no Insta e no Twitter. E se você quer continuar discutindo essas teorias de Watchmen e desses últimos episódios, aparece o nosso grupo fechado no Facebook também. Foi um episódio maravilhoso, eu acho que foi o melhor da temporada até agora. E me enganou, me enganou muito, porque toda vez que alguém falava nos comentários e dizia olha, eu acho que o Hooded Justice é o Will, eu pensava, é uma boa ideia, mas não vai ser porque o Hooded Justice é branco, é racista, é nazista e simpatizante do nazismo pelo menos, e hoje eles nos deram uma bola curva, tão curva que eu não tava esperando. Eles subverteram as expectativas, subverteram as expectativas da subversão. Eles fizeram a bola... Era uma coisa tão inesperada pra mim, porque era uma coisa tão óbvia que não seria, que eles acabaram me surpreendendo. Foi ótimo. E foi maravilhoso. Foi exatamente o que a gente esperava que esse episódio fosse, e mesmo esperando que esse episódio fosse exatamente isso, ele não nos decepcionou. Nada. Nenhum milímetro foi contado de maneira linda visualmente, principalmente. Dessa questão de ser preto e branco com o filme que ele tanto adorava, e dos pedaços em colorido, ser a mãe dele tocando piano, que é essa lembrança recorrente dele, que é o que a gente vê no primeiro episódio de Watchmen, que é a mãe dele tocando piano no cinema pra ele, enquanto ele assiste o filme e tá dando todo aquele tendel lá. Isso é lindo também. Todas as cenas do Massacre são coloridas. Todas as cenas dele vendo as coisas acontecendo são em preto e branco. Então, na verdade, o que é real é aquela coisa brutal, e o que é não real, que ela é memória dele que ela tá vendo em preto e branco, enfim, de todo esse joguinho que eles fazem. E agora faz sentido o que ele falou de ela saber de onde é que ela veio, porque mesmo sem conhecer o avô dela, ela seguiu no mesmo caminho que ele, e ela virou, basicamente, um vigilante encapuzado, que é o que a gente vê a Lori falando, né, qual é a diferença entre um policial encapuzado e um vigilante encapuzado, não sei, nem eu, sabe? Basicamente isso. E essa história é muito dolorida e só de desgraça que o Will teve desde o começo, desde que a gente conheceu a história dele em Watchmen. Ele só vive desgraça, traz desgraça, traz desgraça. E foi interessante ver nesse episódio o contraponto sobre a série de TV do Minuteman, que a primeira coisa que a gente tem é uma inserção na série do Justiça Encapuzada falando com o FBI. E aí essa brincadeira que todo mundo adora fazer com o J. Edgar Hoover ser gay, né, que é tipo uma verdade que é sabida, mas não tocada. E que ele teria tido um caso com o Capitão Metrópolis, que é o grande amor da vida do Justiça Encapuzada. E o Justiça Encapuzada é o Cheyenne Jackson, que ele é bonitão e, sabe, um modelo de homem bonito. E daí a gente vê que... Eu achei, na verdade, que o Justiça Encapuzada fosse sempre ser negro, quando eles introduziram o fato de que era o Will Reeves, mas só que a grande mídia tivesse omitido isso, sabe? Tipo, pra não parecer que tinha um homem negro salvando eles. Mas não, ele e a Jun fizeram ele parecer branco, com aquele branco em volta dos olhos, justamente porque os brancos não aceitariam um herói negro. Seria mais fácil eles aceitarem um herói branco. E é só um paralelo rápido, assim, nessa coisa dele pintar o olho de branco e a Angela Lucas pintar o olho de preto. Eu acho muito engraçado esse contraponto que os dois fazem. E também a questão dos outros episódios do Mini-Man que a gente viu, nos outros episódios de Watchmen, da questão de mostrar ele salvando pessoas de um roubo numa joalheria e coisas pequenas e fúteis, quando, na verdade, o que ele estava tentando fazer era livrar Nova York de um mal muito maior, que era um plano maquiavélico da KKK, parecia que saída diretamente de uma história em quadrinhos, realmente, de hipnotizar os negros e fazerem eles matarem uns aos outros. E como o Capitão Metrópole queria... Não, não, não. Isso não é muito a cara do Mini-Man. Isso não é a cara do Mini-Man. Tentou maquiar tudo aquilo. Mas também tinha uma coisa que ele precisava seguir, que é o seguinte, todas as vezes que o Justiça Incapuzada aparece nas HQs, em tudo que ele apareceu, porque, assim, a grande sacada é pegar esse personagem, que é justamente o início de toda a história dos encapuzados, dos vigilantes mascarados, que ninguém sabe quem era até hoje, na história original, ninguém sabe quem era o cara. Não se sabe como ele morreu, não se sabe pra onde é que ele foi. E ele tem uma simbologia muito boa, porque ele é uma pessoa encapuzada com uma corda no pescoço, como se estivesse sendo enforcada. E fechou perfeito com esse personagem. Só não fechava o fato de que toda vez que ele aparecia mesmo nas HQs, ele aparecia com o olho branco. Então, por isso que ficou sempre a dúvida, por isso que ele não podia contrariar isso. Então, ele fez isso de uma forma muito inteligente. E a forma como foi elaborado e juntado essas peças é muito interessante também, porque tudo que construiu o personagem faz muito sentido na visão do Damon Lindelof. Então, eu gostei muito disso. Uma coisa interessante também, eles refazem uma referência ao Superman, o que eu acho meio estranho, porque naquele universo, teoricamente, o Superman teria... Existe ou não existe? Esse universo de Watchmen pode ou não pode existir, porque tem algumas coisas que eles referenciam o Batman nas HQs, mas eu acho que o Damon Lindelof preferiu não. Esse vai ser um mundo onde não existem... Não existem super. Não existem super-heróis mesmo. E aí ele preferiu puxar dali. Mas é muito interessante como a HQ influencia ele. Ele acaba assumindo esse manto. Ele acaba influenciando a criação dos Minutemen. E agora, no futuro, quando a gente vê o Judd e todo esse lance todo, que ele... O Judd pega e leva... Torna vigilante uma coisa oficial. Tudo isso, tudo que aconteceu depois, o Doutor Manhattan, os Minutemen, tudo foi culpa desse cara que estava com muita raiva no corpo e precisava botar essa raiva pra fora de alguma forma. E a forma como ele escolheu foi essa. Então é muito interessante ver que, tipo, ele deu origem a tudo. Ele é a origem de tudo nesse universo do Watchmen. Então é muito... Foi muito legal. E como a Maria falou, tecnicamente o episódio quase... Pra mim, perfeito. Não é quase perfeito, é perfeito. Todos os momentos, a câmera caminhando junto com os personagens, pouquíssimos cortes, pouquíssima edição. Ah, era muito mais umas difusões que tinha quando eles trocavam de Angela pro Will. E nas cenas de pancadaria, de luta, plano de sequência, praticamente. Pareciam lutas de verdade. Pareciam lutas de verdade. Não pareciam lutas coreografadas. Isso é muito interessante. Porque se uma pessoa que não tem... Que não tem muita prática em lutar, ela não vai lutar perfeitamente. Claro que não. Vai ter umas partes que vão ser meio esquisito, e a gente gosta de... Vai tomar pau, vai... Exatamente. Parece genuíno. Sim. Parece genuíno. E eu adorei essas inserções de como a droga funciona e o que ela tá fazendo com a Angela. Que ela tá fazendo a Angela pensar que ela é o Will. Por isso que alguém não pode tomar a nostalgia de outras pessoas. E aí, aquela parte onde aparece a Lori dizendo que ela tá em coma, e aí aparece o Carl lendo pra ela, se a Angela é... Tentando puxar ela de volta. Até a gente ter aquele fim dela acordando na cama da Lady True. Que eu até me perguntei se aquilo realmente era ela ou se era o Will, lembrando de como ele conheceu a Lady True. Porque eu não consigo imaginar como é que a Lori deixaria a Angela sair de lá e estar no... Não, mas ela comenta, né, que tipo, essa droga tem uma ligação com a Lady True. Então talvez a Lady True tenha aparecido lá e tenha dito, ah, não, eu posso dar um jeito de tentar curar ela pra vocês aqui. Porque ela já tinha tido contato com a Lori, tinha tido contato com a Angela, então não ia parecer tão estranho se isso acontecesse. Ou é, o Will apareceu lá e se entregou em troca deles deixando a Angela. Talvez também. Talvez também. A Angela tem várias opções do que pode ter acontecido. Porque a gente não sabe quanto tempo passou, né? A gente foi cortado antes da gente saber quanto tempo passou desde aquilo. E a gente também ficou sem saber se o Glass morreu, se o Luke e o Glass morreu. Ficou nesse outro... Acho que vai ficar pros próximos episódios. A gente já imaginou que isso aconteceu também. Sem saber se alguém encontrou o Adrian Veidt. E eu gostei muito desse fato de que eles pegaram... Eu falei bastante disso em Legion, que eles davam dois passos no plot, avançavam o plot duas vezes, e eles paravam, davam um passo pra trás pra tu entender um pouco melhor o que tava acontecendo e aí iam adiante. Porque é muito melhor, ao invés de tu ficar tocando, socando o plot, socando o plot, enchendo linguiça, tu pegar e tu fazer a história andar em alguns momentos, e em outros momentos tu segura um pouco pra tu entender melhor o que tá acontecendo, pra tu ter um melhor entendimento pra daí tu ir adiante. E eles tiveram paciência pra fazer um episódio, que é um dos maiores episódios dessa temporada, porque teve mais de uma hora, onde eles dissecaram a vida desse cara, dissecaram a vida desse personagem, e foi de uma maneira extremamente satisfatória, extremamente recompensadora a forma como foi desenvolvido. Então, achei muito massa. Eles citam o Morlock, que é um grande personagem, é um personagem que é citado no Watchmen original, ele aparece no Watchmen original, ele é um dos personagens que meio que serve de conduíte pro Rorschach descobrir. E eu achei que a história do Will também foi muito parecida com a do Rorschach, porque a gente, quando tu vê a história original dele, ele era o cara que prendia as pessoas, ele não matava ninguém, não matava os bandidos que ele prendia, até o dia que ele chegou num cara e descobriu que o cara tinha sido preso uma vez, tinha sido solto, e ele tava, tipo, matando criancinhas e comendo as criancinhas. E aí o Rorschach perdeu a paciência, perdeu a cabeça e decidiu matar os caras a partir dali. E é a mesma coisa que o Will decidiu fazer, né, naquele momento que ele simplesmente perde a noção quando ele vê o que o cara tava fazendo e das coisas... Que os Minas Ben abandonam ele e ele nota que o Capitão Metrópole quer ele só por... pra ter imprensa, né, patrocínio, porque o Justiça Encapuzada foi quem iniciou tudo, então ter ele... E pra comer o co-dele. É, e pra comer... Literalmente. A outra parte que eu achei que ele... Foi genial essa cena. Que fosse ter sido exagerada depois, pós todas essas histórias passando pra lá e pra cá. Não, no fim, era verdade. O que foi romantizado foi o relacionamento deles, provavelmente, deles estarem apaixonados. O que não era verdade. O que provavelmente não era verdade. E a gente também descobriu que a June, que é a avó da Angela, é a nenenzinha que ele salva no primeiro episódio também. Que é bastante interessante, porém um pouco estranho. É bastante estranho, na verdade. É, né? Bastante estranho. E que ela vai embora porque o gurizinho, o filho deles, começa a se vestir de justiça encapuzada e o Will não consegue lidar com isso. Tem uma coisa interessante que eles estavam assistindo um filme no cinema quando teve essa história deles fazerem os negros brigarem entre eles naquela sessão e usarem o hipnotismo pra isso, né? Que eles estavam assistindo A Vida Secreta de Walter Meade e eu fui ver que filme é esse, afinal, pra dar uma olhadinha do que que isso tratava e tal. E é justamente sobre um cara que o sonho dele era ser um herói, então um dia ele vê uma mulher sendo perseguida por bandidos, ele vai lá e consegue realizar esse sonho. Então eu achei mais uma curiosidade pra dar um up nessa história aí que foi muito interessante. E obviamente a gente viu o Judge também, né? A gente viu o que aconteceu com ele, que eu acho que foi o grande clímax desse episódio. Extremamente encríptico também, tudo que ele disse. Eu tô tentando ajudar vocês, não é o que parece, aquela roupa do meu avô tem direito de me manter ela, aí tu vê como é interessante, né? Ele assume que ele tinha roupa e ao mesmo tempo ele não tem tipo vergonha de ele ter isso, ele não assume que ele tem algum tipo de vergonha, algum tipo de... Ele não diz que ele tá guardando ali por causa disso, que ele esconde por causa disso, ele diz que não é meu legado, tipo, o que que tu quer dizer com isso exatamente, sabe? É, ele faz o símbolo do ciclope pra ele como dizendo que não, tu faz parte, porque, pelo que o senador disse, ele tem algum envolvimento com a cavalaria. Mesmo que o envolvimento dele com a cavalaria seja pra, tipo, apaziguar tudo e, tipo, ficar em paz, porque eles estão em paz desde a noite branca, ele tá envolvido na cavalaria igual. De alguma forma. E naquela semana em que ele morreu, a cavalaria atirou num policial negro, daí eles foram atrás e eles se mataram, sabe? Tipo, um monte de coisa, estavam juntando pilha, estão fazendo experimento e ele tá deixando. E é uma coisa interessante, mais uma coisa interessante também é que nesse esconderijo que eles estavam tinha esse quadro que ela olha de sopetão e ela vê esse quadro do patrocínio daquele banco que tinha do Capitão Metrópole. Eu só não entendi qual era a ligação com isso. Eu acho que a gente vai ter alguma coisa mais próxima aí nos próximos episódios pra de repente vai dar um pouquinho mais. Porque não é à toa que eles mostraram porque naquela cena a gente ficou, eu fiquei em dúvida naquele primeiro episódio porque ela olha pro quadro e a câmera fixa por alguns momentos a gente vê aquele quadro do cara espancando um bandido. O bandido, se não me engano, é negro, né? Tem mais isso ainda. E aí agora a gente vê quando eles revelam o quadro do patrocínio dos Minute Men também tem esse momento. Então, o que que isso significa? Eu acho que a gente vai ter que descobrir mais adiante, mas eu acho que deixou a pulguinha atrás da orelha ali também em relação a isso. Não, e o fato de ele ter convencido então usando a própria arma do ciclope, da organização ciclope pra tentar fazer o Judd se matar foi bem chocante também. Foi a cereja do bolo. Cereja do bolo. Mas é, fica a dúvida agora assim, o que que ele tava, por que que ele fez isso com o Judd, qual é o objetivo dele com isso, será que ele só queria tirar o Judd da jogada ou será que era só ódio mesmo que ele tinha pelo cara? Pra chamar a atenção da Ângela de que tem alguma coisa mais profunda acontecendo na cidade pra ela ir atrás e descobrir, só que ela não faz a mínima ideia de quem ele seja e talvez agora ela vá atrás e descobrir e vai descobrir que é o senador, sabe, que tá, que o Judd tá envolvido com a cavalaria, porque... Até porque o que aconteceu no passado tá pra isso acontecer de novo, né? Exatamente. A gente só não sabe qual é a escala. Exatamente. Porque da mesma maneira como eles utilizaram aqueles artífices de hipnose pra tentar fazer aquilo acontecer, agora aparentemente vai ser algo diferente em relação a portais e o que que eles estão querendo transportar pra ali, o que que eles vão tentar fazer. Eu acho que eles vão tentar mostrar pra todo mundo, sem mostrar a fita do Adrian Veidt, mostrar pra todo mundo que tipo, o negócio da Lula é uma mentira. Será que eles fariam isso? Eu não sei com que intuito, eu também não sei. Essas pílulas o Will deixou pra Angela pra fazer ela investigar o que o senador não quer que ela investigue, que por isso que ele pediu pro Glass fazer a Laurie prender ela, entende, sabe? Ele tentou, a Laurie prendeu ela, mas ela vai atrás igual por causa das pílulas do... Pois é, aí que tá, mas aí que tá o que que a Angela tava investigando que ela tava chegando tão perto deles, porque o que ela mais tava investigando, na verdade, era o Will. Pois é, ela não tava ainda. Eu acho que o senador só quis se adiantar porque ele sabia que ali dentro quem chegaria a isso era ela. Exatamente, porque eu não sei se ele sabe da existência do Will. Ele nunca deixou claro se ele sabe. Não, ele não parece saber. Pois é. Fica a minha dúvida também se ele tem algum tipo de ligação com a True, né? Se o que a True tá fazendo tem alguma coisa a ver com o que a Cavalaria tá fazendo e porque tá chegando tão perto do que a True vai fazer que a Cavalaria tá toda eriçada. Tem isso também. Não, mas eu acho que a Cavalaria não tá ligada com a True. Até porque o Will tá com ela. Não, se o que a Cavalaria tá fazendo tá ligado ao que a True tá fazendo. Porque falta alguns dias pra aquele relógio dela começar a funcionar. Sim. E a Cavalaria também tá numa contagem regressiva pro que eles estão tentando fazer. E a gente até o momento não descobriu o que é que caiu também no terreno dela que ela comprou. Exatamente. tem mais isso pra gente ficar se questionando. Tem mais isso pra gente descobrir. Será que porque como a gente uma coisa que a gente acabou não comentando na última review que a gente fez e que algumas pessoas até comentaram nos comentários eu pensei poxa deixa eu passar essa daí que parece muito que aquele momento onde teve a queda no campo seria uma alegoria aos clientes até porque o nome dos personagens são os Clarks então faria muito sentido porque eles queriam um bebê e etc, etc, etc eles moravam na fazenda no meio do nada e tal e caiu uma coisa lá então tem toda essa questão e hoje agora eles trouxeram de volta com a história do Action Comics aparecendo e lendo e tal talvez a gente tenha alguma coisa alguma coisa chegou naquele naquele meteoro que eu acho que não deveria ter chegado e que pode mudar as coisas e talvez até equilibrar as coisas com se é que a gente vai chegar a um ponto de um Manhattan mas enfim foi excelente o episódio eu acho que narrativamente foi maravilhoso muito criativo visualmente e da forma como ele avançou o plot foi muito interessante também e uma das coisas que um monte de gente tem perguntado também é se será que poderia ter uma segunda temporada de Watchmen e eu e Maria estava conversando hoje e a gente estava eu pensei assim tipo se eles podem fazer essa temporada fechada e mais adiante daqui a alguns anos trazer outras temporadas com outras histórias para se contar eu acho que faz bastante sentido se eles fizerem esse fechamento deixar essa história como está e não tocarem mais nela e a partir daí começar a contar outras histórias porque esse é um universo muito rico tem muita coisa que dá para ser feita ainda e já foi feito isso com Leftovers o próprio Demon Needle of já fez isso então é bem possível acho que a minha única diferença entre Watchmen e Leftovers é que em Watchmen as stakes são muito altas sempre 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 alguma coisa tipo o mundo vai ser dizimado tem alguma ameaça tem guerra alguma coisa assim enquanto em Leftovers era só a história daqueles pequenos personagens mas é possível fazer o quadro fechado assim o pacotinho direitinho é só as pessoas estarem abertas a isso porque essa era a reclamação das pessoas no começo da temporada que era uma coisa muito pequenininha o que Tulsa tinha a ver com a história dos Watchmen e agora está se mostrando algo muito maior do que só Tulsa é verdade e uma coisa que eu recomendo bastante também para as pessoas que estão assistindo a série que estão gostando e querem saber mais sobre ela o podcast oficial da HBO em inglês não tem em português o inglês é com o Damon Lindelof e é apresentado pelo Craig Masson do Chernobyl o criador de Chernobyl e é muito interessante porque fala bastante sobre storytelling fala bastante sobre criação de como ele criou esse mundo de como ele começou a construir o Watchmen o que que influenciou ele durante esses episódios e agora vai sair o segundo de uma hora os dois podcasts são de uma hora e esse segundo vai pegar dos episódios três ao seis o primeiro foi do um ao três então se você entende inglês e você quer saber mais sobre essa história é muito enriquecedor então vale a pena conferir esses podcasts da HBO são bem legais também e ajudam a entender melhor como é que a história está funcionando isso então? isso aí então é isso gente essa foi a nossa review do sexto episódio de Watchmen nova série da HBO como sempre não esquece de dar joinha se vocês gostaram do vídeo comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio das teorias de vocês porque que está acontecendo qual é o big picture dessa temporada se inscrevam no canal se não estão inscritos e acionem o sininho para receber as notificações além de reviews por episódios de Watchmen a gente ainda está fazendo de His Dark Materials e de The Mandalorian e nos sigam nas redes sociais a gente tem página e grupo fechado no Facebook e perfil pessoal no Insta e no Twitter tá bom? até a próxima e no Twitter